Monara, quem é que vai me ajudar rapidinho? Você sabe de jeito nenhum? Ah, mas eu falei pra você! Eu falei pra você que você vai arrumar a peste! Você é idiota, menino! Mas você é idiota! Meu Deus! Vai lá, Jumeira! Eu confio na minha esposa! Fala! Fala! Eu confio na minha mulher! Eu confio na minha esposa! Fala de novo! Fala de novo! Meu marido! Amor! O que aconteceu com você? Você está caindo aí! Ainda bem que eu tenho um truque de primeiros socorros! Eu vou salvar a sua vida! Eu vou salvar a sua vida! Isso! Estou caindo! Caralho! Tira pra esposa! Você vai mandar pedir que eu estou com uma esposa dentro do meu rabo? Nossa! Ele acordou, ele acordou! Acordo! Acordo! Ele acordooo! ãão! Meu amor! Certo, isso aí que eu subiço já A Kaiju! Tá pedindo! Tá pedindo! Que a fita vir cara? Que quer abrir? Vai ele, é assim meu Deus ai eu estou a farra vamos lá vamos lá esperando vamos lá vamos lá ai você levantou não me pegou não mais próximo esperando não você vai seguir rápido é rápido assim ai você é louco já morreu faz comigo você é louco vai mais um vai mais um vai 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 pra se contar de ontem e do sonho que você teve Agora você vai pegar e você vai lavar tudo de novo Mas tá mentirando Vai Tá de sacanagem Não, filho, não tô de sacanagem não, olha Aproveitei lá com isso aqui também Tô me sentindo a maior chifruda de Dracena Olha o que você fez aí, Nath Tá mais que pago Mais um desafio que o homem não consegue Coitado Pé Pé perto da parede, cabeça Dois passos para a parede Ali nos pés Pega a cabeça lá Pega a cadeira E sobe Sobe Aí não vai Mãe Acabei Vem me limpar Eu venho aqui porque aqui é barato, sabe É, barato é qualidade Ah, qualidade é às vezes Amor Eu vou ali comprar um Guaraná já volto, tá Mas vai rápido E o Seixou Cabaló que eu tenho médico Tá bom Vamos lá Deixou ser bonita difícil, né Deixou ser bonita difícil, né Deixou ser um Deus na tua época com todo mundo, né É É de levar um por dez, dez pessoas Não sabe E aí Ué, Seixou O que? Com ele, hein Ué, não, pô Mas é amigo Ué, se não gosta Ué, Seixou Você não gosta, não? Que isso? Eu travo todo o meu cimento assim, pô Ué, Seixou, Senhor Vem aqui, deixa eu terminar a barba Sai de novo Eu sou casado, eu sou evangélico Veita aí, deixa eu terminar a barba, ó, pai Sou crente patizado das águas e tudo Não, foi mal, é carinho, é esse mesmo Faz parte, ó, pai Ixi, cara Tá parecendo um cara que eu conheço, mano Só que o cara não perdeu minha boca, não, dois Sai fora Cara Coisa sem graça, mano Cara, besta, mano Eu jurava que você ia aceitar o que Que isso? Eu tive falando que ele é forte, né Ah, seu rabo, sai daqui O que é isso? Ah, Nath, desculpa Desculpa, eu não era pra ter sido forte desse jeito Me perdoa Ó, Nath, pelo amor de Deus Ai, minha pacífica Minha lombar Ai Pelo amor de Deus, Nath, me perdoa Ó, Deus Tu és fiel Ô, Nath, desculpa Foi sem querer Não precisa Bate em mim mais forte Bate em mim mais forte Eu não vou fazer de novo, não Eu me empolguei Desculpa Ô, meu Deus Sem querer Viu, cairão, só direito Três de mim, só esquerda Mas você não será atendido Atendido, pai Eu não vou fazer de novo